O acidente aconteceu no início da tarde de ontem no Anel Viário de Porto Nacional, próximo a uma escola. A vítima caída no asfalto é um policial militar de 34 anos. A batida aconteceu após o jovem que conduzia uma das motocicletas tentar fazer uma manobra indevida neste trecho do Anel Viário e acabar colidindo contra a moto do policial. O impacto foi tão forte que o militar foi arremessado por vários metros. A vítima foi socorrida inicialmente por um bombeiro que passava pelo local no momento do acidente. O policial estava consciente, com vários ferimentos e reclamando de dores pelo corpo. Uma equipe de resgate foi acionada e o encaminhou para o hospital. O jovem que causou o acidente sofreu ferimentos leves. A moto que ele conduzia estava irregular. Por causa da batida, o trânsito precisou ser interditado por alguns minutos e uma pequena fila de veículos começou a se formar.